Olá, bom dia. Quando se fala em custos de produção no Brasil, um dos fatores imediatamente lembrado é a distribuição. A predominância do modal rodoviário em um país de dimensões continentais e que tem 8 mil quilômetros de costa navegável não tem como passar despercebida. Esse é um dos principais motivos que levaram o governo a apresentar ao Congresso um programa de estímulo ao transporte de cabotagem, como é chamado aquele que acontece entre portos de um único país. E para nos ajudar a entender os prós e os contras desse projeto, apelidado BR do Mar, eu recebo hoje o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes, o diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, Luiz Fernando Rezano e os deputados Sérgio Souza do MDB do Paraná e Fausto Pinato do PP de São Paulo. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate, um tema que está na ordem do dia da Câmara dos Deputados, que talvez seja votado ainda nessa segunda-feira. Mas antes de começarmos o nosso debate, eu vou pedir para colocar no ar duas artes que mostram algumas vantagens e desvantagens da cabotagem. Começando pelas vantagens. Segurança. Na cabotagem é menor o risco de roubos e desdios de carga, quando comparado com o transporte em rodovias, além da acentuada queda do número de acidentes e mortes. Custo. Estima-se que pode ser até 30% mais barato que o transporte rodoviário. E aí, quanto mais distante, mais vantajoso. Alta capacidade de carga. Os navios permitem movimentar grande volume de produtos acondicionados em contêineres. Reduzindo o impacto no meio ambiente. Isso em função do menor consumo de combustíveis e da reduzida possibilidade de ocorrência de acidentes. E proteção da carga. O índice de avarias nas cargas é muito pequeno em comparação ao verificado em outros modais. E agora vamos ver as desvantagens. Inclusive, para saber se o projeto do governo contribui para minimizar os problemas identificados. Bom, a cabotagem é classificada como comércio exterior. Apesar de a movimentação ocorrer entre portos nacionais. O que aumenta a burocracia relacionada à inspeção e à regulamentação. Lentidão. Isso se dá tanto pela velocidade de deslocamento dos navios, quanto mais uma vez pela burocracia envolvida no desembaraço e na liberação das cargas. Existência de poucas rotas. E a isso pode se acrescentar a deficiência da integração entre os vários modais de transporte. Elevados preços dos combustíveis. A cabotagem não conta com benefícios fiscais, como acontece com o óleo diesel para caminhões. E, finalmente, a restrição ao aluguel de embarcações estrangeiras. E esse é um dos principais pontos do projeto em análise na Câmara dos Deputados. Bom, eu começo a nossa conversa com o Dino Antunes, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura. Dino, muito obrigada por sua presença na Inspeção Nacional. Eu queria que você dissesse de forma bem resumida quais as principais diretrizes que norteiam essa proposta e quais são os principais resultados esperados. Obrigado, Maristela. Obrigado pela pergunta e pelo convite que foi feito ao Ministério da Infraestrutura para participar aqui do Inspeção Nacional. Queria saudar os demais que aqui estão, o deputado Sérgio Souza, o deputado Fausto Pinato, que tem contribuído bastante para a melhoria do projeto na Câmara. Saudar também o Rosano, companheira de várias discussões para a melhoria, na busca da melhoria da cabotagem. Bom, Maristela, primeiro eu queria só fazer uma pequena correção. Como desvantagem foi apresentado que a cabotagem é classificada como comércio exterior e, na verdade, ela não é. A cabotagem, ela tem regras bastante diferentes do comércio exterior, ela é entendida como um transporte doméstico. O que acontece em algumas questões, em alguns procedimentos, que a gente chama de procedimentos burocráticos, acaba tendo alguma incidência de uma dificuldade maior e, às vezes, até comparável ao comércio exterior. Mas não é que ela seja comércio exterior. Então, em alguns momentos, a gente tem alguma dificuldade com a receita, existe um artigo, um decreto que proíbe que a carga de cabotagem entre em um ambiente profondegado, isso gera alguma burocracia, mas, de uma forma geral, a gente não pode dizer que realmente ela é classificada como comércio exterior. O projeto, o BR do Mar, ele ataca várias vertentes. A gente agora está trabalhando um projeto de lei, mas já outras ações já foram tomadas dentro do que a gente chama do programa BR do Mar, ações como a busca por exatamente melhorar esses procedimentos burocráticos. A gente criou um comitê técnico da cabotagem no âmbito da CONAPOCOS, que é a Comissão Nacional de Pocos, que é entre todas as instituições e os órgãos que têm alguma relação com essa parte exatamente burocrática. A gente tem trabalhado bastante nisso para reduzir burocracias. A gente trabalhou já na melhoria do acesso de embarcações, da compra, na facilitação da compra de embarcações aqui para a nossa porta nacional, com a redução do preço de importação de embarcações. A gente tem trabalhado muito fortemente e aqui já passo um apelo para que todos os deputados, congressistas, toda a sociedade nos auxiliem e auxiliem principalmente os estados que estão buscando junto ao CONFAES a possibilidade de reduzir o ICMS que incide sobre o bunker, que é o combustível da cabotagem. A gente tem dado já desde o ano passado um apoio técnico e um apoio também de articulação para alguns estados que têm sido os protagonistas nessa discussão. E aí vem o projeto de lei. O projeto de lei tem algumas questões que no nosso entender são secundárias dentro do projeto. São discussões que envolvem o fundo da maré mercante, as contas vinculadas, a possibilidade, a criação da chamada empresa brasileira de investimento da navegação. Mas esses pontos, por mais relevantes que sejam, e a gente concorda sobre a relevância, a gente entende que não são o coração da proposta. O coração realmente da proposta tem a ver com uma daquelas dificuldades que você bem colocou, que é a dificuldade de... você colocou o aluguel de embarcações estrangeiras, no termo correto, no jargão da navegação, é o afretamento de embarcações. A gente chama afretar a embarcação exatamente um aluguel de embarcações. Existem vários tipos de afretamento, afretamento a casculua, afretamento a tempo, por viagem. Cada afretamento tem uma característica diferente, mas de uma forma geral, o projeto, ele buscou exatamente flexibilizar o acesso, facilitar o acesso a esses afretamentos. Então, hoje, de maneira bem resumida, porque realmente é bastante complexa, hoje a 9432, o arcabouço regulatório sobre isso é bastante complexo, mas de uma forma bastante resumida. Hoje, para que as empresas possam atuar no mercado brasileiro, não existem grandes barreiras, pode ser qualquer capital, capital estrangeiro, capital nacional, a empresa abre uma empresa brasileira, só que hoje ela tem que ter, necessariamente, embarcações, para que ela possa fazer a operação na cabotagem. A gente entende que a propriedade de embarcações, ela é importante, é a existência de uma frota nacional que mitiga a exposição do mercado, a volatilidade do mercado internacional. Então, essa existência é importante, a existência de frota nacional, mas o programa, ele quebra essa necessidade, essa dependência da propriedade de embarcações. Então, a gente traz vários instrumentos aonde a empresa pode começar a atuar no Brasil sem mais manter a frota própria. Então, como eu disse anteriormente que a existência de frota própria é importante, a gente também traz instrumentos que incentivam a formação de frota. Então, notem que a gente incentiva, mas não vincula. Isso significa que a gente abre o mercado, a gente abre a concorrência na cabotagem, a gente entende que concorrência é sempre bom, só que, por outro lado, a gente traz alguns incentivos para que as empresas também busquem configurar, constituir frota própria, o que vai ser fundamental para que a gente tenha, no médio e longo prazo, um mercado mais estável, mais regular na cabotagem brasileira. Essa, basicamente, Maristela, é a proposta do BR do Mar. Me parece que esse é o principal ponto, porque disso decorre a questão de armadores, a questão de incentivo à indústria nacional, enfim. Vamos conversar. Muito obrigada. Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, gostaria de ouvi-lo agora, a sua opinião geral sobre a proposta, e queria que você me falasse aqui para a gente também como é que funciona lá fora. Países que têm um potencial de navegação, como tem o Brasil, como é que isso é explorado lá fora, inclusive em relação à presença ou não de estrangeiros. Pelo que eu andei lendo, a Austrália fez mudanças significativas, e parece que essas mudanças na Austrália não foram muito bem sucedidas. Queria ouvi-lo sobre isso. Bom dia, Maristela. Bom dia, deputado Sérgio Forro, deputado Fausto Pinato, o Dino também, meu companheiro de muitas discussões aí, porque esse programa, esse projeto de lei, ele é, eu diria assim que ele tem um ineditismo muito grande, porque desde 1997, quando foi criada a Lei 9.432, a cabotagem, a frota nacional foi a praticamente zero e vem crescendo regular, crescendo a quantidade de embarcações de bandeira brasileira e de propriedade de empresas brasileiras de navegação ao longo desse tempo. Entretanto, nós entendemos que há muito ainda a crescer. Fizemos estudos aí, a gente sempre fez estudo para estudar o mercado, onde que eu posso crescer, onde que as empresas podem crescer. E hoje, o estudo feito pelo Instituto Ilus, no ano passado, 2019, indicou que para cada contêiner hoje na cabotagem, existem outros de 4.7, 5 contêineres que podem vir para a cabotagem. São cargas que são, como o Dino, vou me permitir aqui, o Dino usar até um dele, a carga cabotável, né? Então, é uma carga que pode. O transporte rodoviário sempre foi parceiro da cabotagem, uma vez que os nossos navios não vão às fazendas, não vão ao supermercado, deputado Fausto Pinato, eles não vão a Fernandópolis, senão Fernandópolis nunca será atendido pela cabotagem. Então, há necessidade de a gente integrar esse modal. Esse projeto de lei, depois de dois anos de discussão, e isso daí representa já, Maristela, uma paralisação de investimentos, porque todo mundo agora está aguardando o que vai acontecer, e isso é muito ruim para o setor privado, queremos continuar fazendo investimento, queremos continuar crescendo com a cabotagem. Entretanto, ele está parado. E a alteração feita, o projeto de lei tinha duas pontos básicos, era aumentar o número de players e reduzir o custo da cabotagem. Esses eram grandes, apesar de todas aquelas duas artes que você mostrou, eu tenho algumas reservas e alguns pontinhos ali, mas acho que não vem ao caso aqui, ele tinha essas duas. O aumento de players, o governo está entendendo que a retirada, não ter mais exigência, a liberalização para o afrentamento a casco nu, quer dizer, o afrentamento, o aluguel da embarcação, em que eu alugo a embarcação e passo a tripular, passo a ter todo o controle da embarcação, passo a ter a bandeira brasileira, ele seria uma forma de atrair novos players. Entretanto, nós temos que tomar um cuidado muito grande, que nós corremos o risco de ir nos próximos, sem ser mensageiro do apocalipse, nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos, nós só temos empresas de navegação que afretam o navio. Nós não temos uma frota nacional. A nossa frota ser toda de estrangeirosos. Isso é muito perigoso. E senão, se nós estamos pensando na segurança do nosso país, nós temos que ter um cuidado. A questão do custo, ela foi atacada através do programa BR do Mar, que é uma parcela do projeto de lei, e que ele ainda, nós entendemos que ele carece de muitos aprimoramentos, de alguns aprimoramentos que são importantes, para realmente haver a redução do custo. Porque hoje, ele ainda não é atrativo na nossa forma de ver. Ele ainda é muito caro. Outros países, Maristela, para responder aqui a sua questionamento, que acho que é muito interessante, outros países, a Austrália é um exemplo bastante característico. Ela tinha a cabotagem, que era restrita às embarcações de propriedade australianas, aí ele abriu de uma vez toda. Podia ser qualquer coisa. E estão agora vivendo maior dificuldade para voltar ao que era antes. Então, é porque não deu certo. O mercado doméstico ficou desabastecido da cabotagem com esta abertura. O modelo americano é muito restritivo. No modelo americano, só pode fazer cabotagem em embarcações construídas nos Estados Unidos e que sejam 100% tripuladas por marítimos americanos. É extremamente fechada. Talvez seja o mais fechado. A cabotagem, vou usar aqui a União Europeia, ela é como um país, mas todo mundo sabe que não é, não estou aqui. Mas na União Europeia existem regras em que somente empresas dos países da União Europeia é que podem fazer. Então, a cabotagem, países que têm uma costa muito grande, que têm uma costa como o Brasil, têm dimensões continentais, eles têm essa característica. E o Brasil tem uma característica adicional, que é a nossa, nós somos um país que temos uma costa de um lado e fronteira seca do outro lado. Então, nós temos todo esse transporte margirando aqui a costa. E, em detalhe, as maiores populações estão a menos de 200 quilômetros da costa. Então, isso daí faz com que a cabotagem tenha um potencial para crescer. Entretanto, nós temos hoje, felizmente, o nosso país não está restrito apenas à costa, ele migrou para o interior, está certo? O agronegócio, mas ainda assim, o agronegócio que a cabotagem atende é o agronegócio do consumidor final. Nós transportamos o saquinho de arroz de 5 quilos para o supermercado. Nós não transportamos a soja, porque a soja é da exportação e vai embarcar nos navios e ir embora para o... Nós vamos falar sobre essa questão da integração dos modais, que é um ponto fundamental um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de ouvir agora o deputado Fausto Pinato. Deputado, as principais mudanças relacionam-se a essa questão da frota, como já foi adiantado aqui pelos primeiros participantes da nossa conversa. Hoje, a legislação é muito restritiva, o Dino explicou isso para a gente, mas o projeto de lei amplia bastante essa possibilidade de uma empresa de navegação atual com embarcações afretadas, tanto ao cascunu, que a empresa pode hastear a bandeira brasileira e contratar os empregados que desejar contratar, quanto ao chamado afretamento a tempo, que é quando o navio mantém a bandeira do país onde ele está registrado, e o aluguel inclui o equipamento e a tripulação. Me parece que essa é uma das suas principais preocupações em relação a essa proposta, eu gostaria de ouvir. Bom dia a todos, eu queria que agradeça a todos presentes, em nome da Maristela, o Dino, o meu colega Sérgio Souza, o Soluncio Fernando, a todos aqui. Maristela, eu já estou cansado desse debate. Eu vejo aí um discurso bonito, dasqueles que entendem da cabotagem, mas o meu negócio aqui, como parlamentar, é quebrar a linha de cartel. A primeira coisa que a gente tem para lá, eu estou esperando a resposta do meu requerimento, da Maria Mercante, para ver se realmente esse discurso é bonito, que os técnicos falam. Parece que tem 27 bi, onde eu pergunto o saldo, as contas vinculadas de empresas individualmente, e o extrato de movimentação das contas vinculadas individualmente por empresa, o que vai demonstrar que tem duas, três empresas, na verdade. O que o ministro quer fazer, na verdade, é regulamentar um cartel. Todos nós sabemos, o pessoal teve com ele, enfim, nesse sentido. O que nós somos, somos a favor da empresa da cabotagem. Mas é bonito o discurso do seu Luiz Fernando, mas na prática o que acontece é que a gente vai massacrar as empresas brasileiras. Nós sabemos que a Antac está a serviço dessas empresas estrangeiras. Nós sabemos que o ministério nunca, de certa forma, não tem nenhum programa para tentar incentivar a indústria naval brasileira, nesse sentido. E o que nós fazemos? Nós fazemos muita conversa, muito estudo, mas não um estudo de impacto social, que realmente possa, de certa forma, estar chamando essas empresas brasileiras. A questão dos caminhoneiros. Lógico que o futuro é a cabotagem. Eu concordo, senhor Luiz Fernando, não precisa chegar de barco na minha cidade, não. Mas tem que chegar com um preço equilibrado. Porque o que hoje parece ser caro, e parece que vai ser barato com a cabotagem, vai ficar na mão de três empresas. O que, na verdade, aí sim, vai se criar um monopólio. Em relação à comparação de outros países, primeiro que é o seguinte. No caso dos Estados Unidos, eu ouvi o senhor Luiz Fernando falar aí, o que não dá para fazer é o seguinte, a questão de escala é diferente. A escala é diferente. Os produtos são diferentes. O Brasil é diferente. São países diferentes. Cabe a nós, de certa forma, não estar ouvindo só técnico e diretor de associação, mas sim aqueles que vão ser impactados diretamente. Ou seja, a pequena e média empresa de cabotagem, que são brasileiros, os caminhoneiros de impacto social, nesse sentido. O problema é que fizeram um discurso. Estão querendo que vira verdade. Não vai virar verdade. A gente percebe, eles acham que ia passar como um trator. avisa o ministro que eu sou um moço duro de ruer, sou um bom de briga. Dizer que ele é acostumado a fazer isso, ele ia ganhar tudo. Aliás, a emenda 35 minha já entrou, porque o Cade fala que vocês estão legalizando o cartel. É o Cade que fala. Nós temos dois requerimentos, o meu e o da Cátia Abril, que fala que, na verdade, está fazendo o cartel. Mas o mais difícil não é isso. O mais complicado foi o seguinte, é fugir ao debate e querer atropelar. Fugir ao debate e querer atropelar. Só para você entender, o texto está tão maduro que o relator agora, o presidente Maia cautelosamente brecou a votação passada, porque o relator não compareceu, aí nomeou um novo relator. Tem 28 destaques. Tem 113 emendas. E me desculpa aos técnicos aí. Quem vota, isso aí é o parlamento. Não é vocês que mandam, não é nós que somos representantes do povo, é nós que temos que discutir. Temos que ouvir os técnicos, mas temos que ouvir aqueles que vão ser impactados. Porque eu estou afirmando, existe a legalização de um cartel e o seu ministro Tarcísio está à frente disso. Essa é a verdade. Nós sabemos que o que hoje parece que é muito bonito, que vai ficar mais barato, vai tirar o caminhão, não sei o quê, vai ficar o monopólio na mão e esses que tiveram o monopólio da cabotagem vão mandar no frete terrestre. Essa é a indignação. E volto a falar, responde o meu requerimento do Fundo da Marinha Mercante, que eu vou provar isso, inclusive na Justiça, a legalização desse cartão. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Para quem nos atende, só para comentar que requerimento o deputado se refere, o Parlamento, como órgão fiscalizador das atividades do Poder Executivo, os parlamentares têm direito de apresentar requerimentos de informação e que solicitam ao Poder Executivo informações sobre propostas, sobre políticas públicas. É um requerimento dessa natureza a que o deputado Fausto Pinato se refere. Deputado Sérgio Souza, eu gostaria de ouvi-lo agora, eu queria a sua avaliação sobre essa proposta e sobre os comentários, as críticas apontadas pelo deputado Fausto Pinato, que fala em cartelização, que segundo ele, o CAD confirmou o cartel, e também sobre esse período de transição. O Luiz Fernando falou na fala dele que numa situação limite de 10 anos não vai haver mais embarcações produzidas no Brasil, todas as embarcações operando no Brasil serão produzidas fora do país. O projeto apresenta uma transição de 3 anos, o relatório inicial do relator fala em 4 anos, eu queria ouvi-lo também em relação a isso. Bom, vamos lá, Maristela, prazer estar aqui novamente contigo, através dos meios de comunicação da nossa casa, Câmara dos Deputados, cumprimento especial ao meu amigo Fausto Pinato, eu gosto do Fausto porque ele é verdadeiro, polêmico, ele não tem medo de dizer o que pensa, e tem que ser assim, quem está no Congresso Nacional é para representar as causas daqueles que o levaram até lá. Também cumprimento de forma especial o Dino Antunes, em nome dele o nosso ministro Tarciso, com quem a gente tem debatido esse assunto com certa preocupação e sabemos da sua necessidade. É o Luiz Fernando, que representa aqui aos armadores, e aí já aproveitando pra falar, falando do Luiz Fernando, eu também tenho uma preocupação, Luiz Fernando, com relação a essa questão da única alternativa, ou para que se coloque de forma rápida, para a cabotagem, seja o afrentamento. E aí já respondendo também a Maristela, o afrentamento acho que ele tem que ter prazo, ele não pode ser ad eterno, e se eu não me engano, a proposta prevê um prazo para isso, porque você não tem hoje embarcações no Brasil, ou não dá tempo de se fabricar, mas você tem em algum lugar do mundo. E você pode trazer pra cá para que a cabotagem seja intensificada desde agora, e não ficaríamos aí à mercê da fabricação, de estaleiros, e pode demorar uma década para isso acontecer. Mas temos que ter regras, como também... E acho que ele teve um... O deputado teve um problema. Ele teve um problema, vamos arrumar a aula e retornar. Enquanto isso, eu vou pedir então para a gente colocar no ar duas artes que nós elaboramos, que falam sobre essa questão da integração entre os modais, o que isso representa em termos de custos. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma mercadoria feita na rota São Paulo-Recife. Existem duas possibilidades de se fazer esse transporte. A primeira, toda feita por caminhões, São Paulo-Recife, o custo por tonelada, 506 reais, e o tempo total, 72 ópticas. E a segunda alternativa, uma combinação, São Paulo-Santos, Santos de caminhão, Santos-Recife de barco. O custo por tonelada cai para 164 reais, 165 reais, é uma redução de 67%, mas o tempo aumenta de 72 para 100 horas, um aumento de 39,5%. E a segunda rota que eu quero mostrar é São Paulo-Manaus. Nesse caso, obrigatoriamente tem que haver a combinação de modais. Mas essa combinação pode ser feita de duas formas. Na primeira forma, São Paulo-Santos, um trecho mais curto de caminhão. Depois, Santos-Manaus, um trecho mais longo de barco. E a segunda opção, São Paulo-Belém, um trecho mais longo de caminhão. Belém-Manaus, um trecho mais curto de barco. O que você observa? Que nessa primeira combinação, quando o trecho feito de barco é mais longo, o custo é 319 reais. Isso é o custo por tonelada, tá? Esse custo que eu falo é sempre o custo por tonelada. Isso representa 46% do custo da segunda opção, em que o trajeto de caminhão foi até Belém. Nessa opção, o custo sobe para 691 reais o custo por tonelada. Quanto ao tempo, ela aumentou em menos de 13%. Então, houve um crescimento do tempo, mas bem menor do que no exemplo anterior. Então, isso mostra o quê? Que a decisão de como fazer esse transporte, ela vai depender de uma combinação de fatores, como distância, custo e tempo. Deputado Sérgio Souza, o senhor já está conseguindo nos ouvir, já pode voltar? O senhor está sem áudio. O senhor está sem áudio, deputado? Está sem áudio. Aí, agora? Isso. Tive um problema aqui no laptop que apagou a tela, mas agora entrei aqui pelo celular. Então, antes da gente ter que ter rodado, eu vou deixar terminar o seu raciocínio, por favor. Tá, então vamos lá, né? Nós sabemos da importância que é, mas para conseguir implantar, tem que ser um pouco diferente do que é nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, porque eles estão muito mais avançados em cabotagem do que nós. Nós temos hoje um sistema de arrecadação através pelo adicional de frete, que é o AFREN, que eu fiz, Fausto Pinato, na Comissão de Agricultura alguns anos atrás, um PFC sobre isso, e nós fizemos toda uma investigação e temos todos os detalhes que eu posso até depois te mandar. Nós sabemos que temos dezenas de milhões de reais, bilhões de reais, acumulado nesse fundo, que o próprio ministro Tarcísio nos disse que se parasse de arrecadar agora todo o AFREN e só movimentar esse dinheiro, emprestando e pegando de volta a longo prazo, nós conseguiríamos nós conseguiríamos teríamos os recursos subsistentes para conseguir ajustar a fabricação de embarcações e assim por diante. A questão é que esse recurso até hoje ele é só utilizado para granais líquidos. Quem é o maior tomador desses recursos é a Petrobras e nós do setor agropecuário somos um dos grandes fornecedores desses recursos através da importação de fertilizantes e nós não podemos utilizar essas embarcações, esse dinheiro para fabricar embarcações de granais sólidos que vão passar a ser permitido pela lei. Então, mas concluindo aqui, Maristela, para não ser muito prolixo e dizer o mesmo que todos já disseram, eu sou extremamente a favor da redução de custo de produção. Nosso maior problema no Brasil hoje é o engessamento dos modais. Nós fizemos uma opção pelo modal rodoviário mas não evoluímos no modal rodoviário como os outros países evoluíram. Nós somos um país continental que tem a grande maioria das suas rodovias em pistas simples ineficientes e agora com o advento das concessões algumas começam a melhorar. Mas é o usuário pagando para construir e para poder usar. Nós temos uma malha ferroviária no Brasil sucateada. Nós tínhamos há 100 anos atrás três vezes mais ferrovias em operação do que nós temos hoje. Hoje nós temos em torno de 11 mil quilômetros. Precisamos avançar nisso. E nós temos um modal de cabotagem zero. Quando você começa a comparar e aí eu vou para o lado do agronegócio da produção de alimentos que é onde a gente milita muito no Congresso Nacional até agora como os recém-eleitos presidentes da Frente Parlamentar Europeu Pecuária eu falo com toda a tranquilidade a vocês. O maior custo de produção que nós temos hoje no nosso setor de produção de alimentos é o transporte. Tanto para você alimentar a planta quando você vai levar o insumo para o interior desse país que entram pelos portos é caríssimo. quanto você produz e vai devolver ao porto é caríssimo. Mas onde é que está a vantagem para o agronegócio a cabotagem uma vez que o Luiz Fernando disse aqui que a soja por exemplo ela vai embora e o fertilizante ele entra pelas importações direto pelo porto. Na verdade é o seguinte imagina aqui no meu estado do Paraná que é um grande produtor de proteína animal somos o maior produtor de frango por exemplo 33% do frango produzido no Brasil é no Paraná e nós mandamos esse frango para o Brasil inteiro. Mas é mais barato hoje eu pegar um caminhão frigorificado e ligar num frigorífico de uma cooperativa do oeste do Paraná e mandar para Fortaleza demorando uma semana para chegar e volta vazio uma semana levando um container ou caminhão frigorificado é mais barato do que eu colocar num trem lá em Cascavel na central Cotriguaçu levar até o porto de Paranaguá colocar num navio e desembarcar em Fortaleza. Não pode isso. Quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é o consumidor. Então nós se você comparar o custo dos modais de transporte dos nossos maiores concorrentes do setor agropecuário que é Estados Unidos e Argentina é cinco vezes mais barato na Argentina e nos Estados Unidos do que é no Brasil. Então a cabotagem ela vem sim para ajudar. Tem algumas questões que nós precisamos ajustar. Deputado, a gente falava e estravou. Ai meu Deus. Bom, a gente falava exatamente sobre a questão do custo e eu espero que o deputado Sérgio Sousa consiga voltar aqui a nossa conversa. Dirão Tunis, a chegada dos portos aos portos dos containers que serão transportados entre os portos requer a participação de outros modais como a gente viu nesses dois pequenos exemplos que eu mostrei. Segundo o governo, a cada nova linha de cabotagem duas novas linhas de transporte rodoviário de cargas tendem a ser criadas. Agora, como garantir que isso vai chegar, que essa combinação de modais, essa criação de modais vai chegar devidamente em termos de prazo e regularidade? De modo que o serviço de cabotagem possa, estimado pelo governo, possa efetivamente ser concretizado. E isso, a minha preocupação é que isso não acontecer o que aconteceu mais ou menos com alguns aeroportos cujas concessões foram privatizadas e que Viracopos, por exemplo, tinha uma estimativa de uma movimentação muito alta e isso não se concretizou em função da questão econômica. Como garantir que realmente isso que se projeta como crescimento para os outros modais efetivamente vai acontecer e que a cabotagem vai sim poder se beneficiar disso e vice-versa? Eu acho que uma das melhores características da cabotagem é que ela tem muito pouca participação do poder público. Na verdade, é a mão da iniciativa privada que realmente faz todo o desenvolvimento da cabotagem e que representou na cabotagem de contêineres, no transporte de contêineres. A gente tem que lembrar que a cabotagem não é só contêiner, a gente tem o transporte de granel, líquido, sólido, etc., mas que no transporte de contêiner teve aí um aumento nos últimos 10 anos um aumento médio de 12%, quase 13% ao ano. E grande parte disso é exatamente pelo protagonismo da iniciativa privada. Então, na cabotagem é muito... E sempre quando o Estado ele quer garantir que alguma coisa que está na mão da iniciativa privada aconteça, normalmente ele atrapalha. Então, não tem como a gente garantir. A gente tem que criar os incentivos corretos para que a iniciativa privada possa ter um ambiente econômico adequado para desenvolver a cabotagem. E aqui, só lembrando, o deputado Fausto Pinato citou um parecer do CAD, um parecer do CAD que agora ele acabou de reforçar em um ofício encaminhado aqui para o Ministério, que ressalta que realmente o BR do Mar, ele no seu conjunto, ele traz medidas que são pró-concorrência. É a resposta que o CAD fez. Aqui é exatamente a busca que o Ministério da Infraestrutura fez por não garantir, mas sim garantir que existam as condições para que a iniciativa privada busque ainda mais um aumento da cabotagem e o que vai ser bom para o Brasil inteiro. A gente tem que lembrar que, e antes de qualquer coisa, eu queria saudar, parabenizar o deputado Sérgio Souza, agora nosso presidente da FPA, FPA que já deu um apoio institucional para o programa BR do Mar, e aqui é exatamente esse o ponto. O BR do Mar, ele não está preocupado com os armadores, com os prestadores do serviço. O BR do Mar está preocupado exatamente com o usuário. A gente tem que criar as condições para que o usuário tenha o serviço adequado sendo prestado pelos privados. As características, os instrumentos, as protostas que foram trazidas no BR do Mar, eles buscam exatamente criar esse ambiente concorrencial com redução de custo logístico e aí exatamente o acesso a embarcações afetadas para que você tenha o desenvolvimento da cabotagem. Lembrando que realmente a cabotagem por natureza é multimodal, então quando a gente tem o desenvolvimento da cabotagem, a gente tem a necessidade da última lana ser feita com algum tipo de transporte terrestre, isso em geral acontece com o transporte rodoviário no Brasil. a gente entrou numa discussão que eu acho que não está muito bem colocada que a cabotagem iria somente fazer uma migração do transporte rodoviário para o transporte marítimo, isso não é verdade, a gente tem e isso a gente tem percebido com o próprio desenvolvimento que tem acontecido na cabotagem, a cabotagem ela viabiliza novos mercados, ela viabiliza fretes que se não fosse pela cabotagem não aconteceriam. Existem diversos exemplos sobre isso, são casos onde a cabotagem ela não é concorrente do transporte rodoviário, a cabotagem na verdade ela concorre contra o maior transporte, porque se não existir a cabotagem forte aquele transporte não será feito, porque ele não é competitivo, isso faz com que mercados deixem de ser atendidos aqui no Brasil. Então a nossa preocupação é exatamente essa, Maristela, criar as condições adequadas para que os privados que são os protagonistas possam atuar e desenvolver mais a cabotagem que vai ser bom para o Brasil inteiro, reduzir custo, criar emprego e assim por diante. Agora Edino, uma das preocupações de quem fala em cartelização e as preocupações também dos caminhoneiros é que as empresas de cabotagem façam o que já fazem hoje e possam fazer ainda mais que é o transporte porta a porta. Então a empresa de cabotagem vai lá no produtor, pega a produção, o material que é para ser transportado, leva para o porto, embarca, tira no porto de chegada e leva até o local de entrega. Essa é uma preocupação também de que as poucas empresas de cabotagem possam também atuar nesse segmento e aumentar também o oligopólio também nesse segmento. O que você diz em relação a isso? Olha, a questão de oligopólio é bem interessante. Eu já fui do Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, e eu trabalhei exatamente na CAI, que é o órgão de defesa da concorrência. Então, um conceito que muito se fala que são poucas empresas, logo, é um oligopólio. o pessoal mede isso com o índice IHH, isso não é verdade. A própria literatura, a teoria econômica não fala que o oligopólio é uma quantidade pequena de empresas. O que a gente tem que estar preocupado é se um determinado mercado é contestável ou não. O que é um mercado contestável? É um mercado onde a possibilidade de entrada de um novo concorrente é uma possibilidade sempre presente. E a própria teoria econômica mostra que se essa possibilidade existe, o comportamento dos players de mercado tenderá a ser de um mercado concorrencial na sua plenitude. Isso acontece em diversos mercados e aqui eu não preciso nem lembrar, por exemplo, o mercado de aviação civil nos Estados Unidos. A quantidade de grandes que é das empresas de aviação são poucas também e ninguém fala que o mercado de aviação civil é o localizado nos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre o que é o mercado oligopolizado ou não. A gente, por isso exatamente que essas condições de facilitação da entrada de novos concorrentes, isso sim é o mais relevante. No caso, quando a gente fala disso que é a verticalização da atividade econômica, é quando uma empresa assume outros elos da cadeia de valor, no caso, é o armador buscando também fazer o rodoviário ou contratar o rodoviário. É, 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 que é fundamental que a, a, o controle desse elo da cadeia de valor, ele acaba eliminando a possibilidade de concorrentes, aí sim a gente fala de algopólio. Não é o caso. Então, é, a gente teve a avaliação do próprio CAD, tá, do próprio pessoal da CIA, hoje já mostrou mais no CIA, mas a gente contou com a CIA para fazer o Berro do Mar. Então, a avaliação dos nossos dois principais órgãos que fazem parte do sistema de defesa da concorrência, o CAD e a CIA, né, é, dizia exatamente que não existe esse risco relacionado a quebra, a, 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 o uso abusivo da cadeia, da cadeia de transporte como um todo a partir de uma verticalização. Então, a gente acha exatamente o contrário, o que a gente tem que fazer é incentivar a gente em modalidade. Então, se para isso for necessário ou as empresas entenderem que é necessário algum tipo de verticalização, que seja, o importante é que a gente consiga custos mais baratos para os usuários. Esse é o, o, o nosso entendimento. Ok, Dino, muito obrigada. Luiz Fernando Rezano, eu queria ouvir em relação a dois pontos que foram colocados aqui, a questão da cartelização, né, o Dino falou que é um mercado efetivamente contestável, então, apesar de ser um mercado com poucas empresas e eventualmente quando é um mercado até com uma empresa, existe sim a chance de haver competição, né, eu queria ouvir em relação a isso e o que o deputado Fausto Penato falou. Tende a ser um cartel ou não? Qual é a sua opinião? Maristela, eu fico bastante desapontado quando tratam o nosso segmento como cartelizado, porque é aberto, entram contra as empresas quiserem entrar, nunca houve a limitação, as empresas são abertas a entrarem, então, se os investidores, o pequeno, o médio, o grande, não quiseram vir para o mercado, arriscar o mercado, sejam os investidores brasileiros, sejam os investidores estrangeiros, colocar a culpa disso daí nas empresas que investiram como formação de cartel, me parece totalmente inapropriado, inapropriado, e aí eu aproveitaria para falar para vocês, todos, é que a multimodalidade que o Rundino já falou, foi a multimodalidade que permitiu o crescimento da cabotagem no container, se não tivesse a... porque até alguns anos atrás nós fazíamos o transporte porto-porto, e o usuário, o nosso usuário, ele entendia sempre o seguinte, o porto é muito complicado, o porto eu tenho que chegar a carga não sei com quantas horas, tenho que fazer dar a presença de carga, tenho que fazer o Receita Federal, tenho que problema com a Secretaria da Fazenda, tenho problema com falar com o Ógmo, ele tinha um monte de problema, e o que nós começamos a fazer dentro da legislação do operador multimodal, nos credenciamos com os operadores multimodais, está certo, e começamos a fazer o transporte porta a porta, livrando o usuário de toda a burocracia, eu convidaria vocês a um dia ir em uma empresa de navegação que opera na multimodalidade para conhecer a área documental dela, é um gigante que tem lá, é um gigante, tanta gente trabalhando lá, porque é tanta burocracia que o usuário não sente, mas que nós fazemos para ele, entregamos... mas a BR do Mar, essa lei, vai facilitar isso? Muito pouco, deputado, muito pouco, ela não está facilitando isso daí, nós gostaríamos que ela facilitasse muito mais, que efetivamente o conhecimento de transporte multimodal fosse efetivo, fosse o único documento a ser emitido para fazer o transporte da porta à porta, é exatamente isso daí, nós entendemos que a multimodalidade não foi atacada no BR do Mar, eu concordo com o senhor, mas ainda assim as empresas fazem e crescem a 12% ao ano. Foi um preço geral. Então, antes de eu passar para o deputado Fausto Pinaldo, eu queria ouvir em relação a um outro ponto rapidamente, quando se fala em ampliação do número de rotas, eu imagino, como leigo, eu imagino que haja rotas melhores e rotas nem tão interessantes do ponto de vista econômico, como garantir que essas rotas que não são tão interessantes do ponto de vista econômico fiquem deixadas em segundo plano e as empresas se concentrem e tenham interesse somente nas boas, nas rotas nobres, vamos dizer assim. É a garantia de ter empresas brasileiras, empresas investidas aqui no Brasil é garantia que você vai atender toda a... Não existe rota ruim para nós. Não existe rota ruim. Nós vamos de Manaus a Rio Grande. a todos os portos, todos os portos. Se o porto não tem volume de carga suficiente para que o navio faça uma escala, nós atendemos ele com a multimodalidade. Então, apenas para um exemplo assim, mas para ficar concreto, nós não atracamos em Cabedelo. Paraíba não é atendido pela cabotagem com o navio fazendo escala em Cabedelo. Entretanto, todas as cargas produzidas na Paraíba saem por P100 ou por SWAP, porque nós vamos lá buscar essa carga através da multimodalidade. Eu acho que esse que é o grande... Nós temos que estimular a multimodalidade. Maristela, eu acho que assim... Eu sei que o tempo está acabando, mas eu gostaria... É assim que eu colocaria. Multimodalidade. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais simples. Tem que ser realmente um documento único que ele sirva para efetivar e concretizar o transporte porta a porta. Seja contratando o transporte rodoviário, o transporte ferroviário com o transporte marítimo e que um a outro operador... Maristela, vamos aqui. Por que nós não somos cartelizados? Por que ninguém quer ser operador multimodal e fazer o transporte rodoviário e nos contratar para fazer o transporte marítimo? É uma possibilidade. Nós estamos abertos a oferecer serviço. Vamos ver o que o deputado Fausto Penato pode nos dizer com a opinião dele em relação a isso. Deputado, eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão da multimodalidade que o Luiz Fernando entende que o projeto estimula pouco a multimodalidade, mas eu queria colocar também um outro ponto que é importante que é a questão dos marítimos. A proposta permite que empresas brasileiras façam o afretamento, que é o aluguel de navios de bandeiras estrangeiras, desde que dois terços da tripulação seja brasileira. Mas há quem entenda que isso, essa obrigatoriedade de ao menos dois terços serem brasileiros, que isso mina a possibilidade de redução de custos da operação, que é uma das coisas que se pretende com esse projeto de lei. E que fique até impraticável o afretamento se for feito com essa obrigatoriedade. Eu queria ouvi-lo em relação a essa questão dos trabalhadores brasileiros e a sua avaliação do projeto. Primeiro, responder a você, Maristela, e ao Dino, nós precisamos saber qual dos pareceres do Cade é verdadeiro. Se foi o da senadora Cátia Abreu, que fala, sim, senhor, senhor Luiz Fernando, do cartel, o do deputado Fausto Pinato, que foi respondido ou se é um requerimento do senhor Diogo Peloni após toda essa confusão, que vem em duas folhas só mostrando alguns pontos positivos da questão do Cade. Outra coisa, porque a BAC deu nota até contra a emenda 23, que vai de encontro que você falou, Maristela, para ter a concorrência, ou seja, quem faz mar não pode fazer terra. Na minha opinião, com todo respeito, eu sou Luiz Fernando, ele está defendendo a associação dele, são empresas grandes, muito abastadas, é vergonhoso. E outra, a questão de multimodal não é jogo de Lego, não, tem lei própria, vocês não podem fazer o que vocês querem, não. Tem que discutir, tem que ver. Cumprimos a lei, deputado. Cumprimos a lei. Então, quer dizer, agora, o que nós temos que fazer, o que nós precisamos é de um pleno, sim, para incentivar a indústria naval brasileira, para ajudar os brasileiros. Essa é a verdade. E, de certa forma, ver o impacto social. Me fala onde, seu Dino, dentro das 82 páginas, tem o impacto social dos caminhoneiros. Não que não seja o futuro a sua favor da BR do Mar. Nós somos um momento de pandemia. Estamos com um caminhoneiro que não dá conta o Baristela. O amigo estava falando, vem para o mar. O cara não consegue pagar a prestação do caminhão. Vai arrumar a navio com quase 100 milhões de dólares. Mentira, eles querem dominar toda a sistemologia de transporte do país. Isso é uma vergonha. Irei combater veementemente. Não vou aceitar. Eu não vou trair os brasileiros. Eu não vou trair os brasileiros. O senhor presidente, Jair Bolsonaro, fez uma proposta que foi apoiado pelos caminhoneiros. Foi apoiado por essas pessoas que estão sendo achatadas a cada dia. E os brasileiros da cabotagem também. Se nós somos patriotas, eu sou a favor da concorrência. Tem empresa estrangeira, mas do jeito que ele estava falando, na realidade, a Antac, juntamente com essas associações, abafam as indústrias brasileiras, abafam o setor de cabotagem brasileira em todo. Existe um lobby gigantesco nisso. Até fazendo chantagem em grandes empresas. Eu falei cacaoa, a Alcoa, falei quantas empresas. Todos nós sabemos que vocês vão para cima das brasileiras. Um frete que é um milhão, vocês cobram três milhões. Essa é a verdade e tem medo de falar. Porque o governo, junto com a Antac, aparelha todas essas grandes empresas. E nós vamos combater isso veementemente. A questão, não é o que eu estou falando, não é o Cade. O Cade está falando que existe essa cartelização. Agora, o que eu acho? Se o Cade fala uma coisa para a senadora, fala uma coisa para mim. Depois vai o Diogo Peloni, que é o homem forte do ministro. E ele responde meio assim, tal, tal, tal. O que nós vemos? Nós vemos que está tendo interferência política nisso. Nós precisamos fazer audiência pública, cara a cara, ouvir os pequenos médios, olhar a questão do impacto social, sim, senhor. É o problema dos brasileiros. Estamos em um momento de pandemia. Nós estamos em um momento de pandemia. E a questão de logística, nós estamos entregando todo o sistema logístico na mão de dois ou três do país. e hoje o que parece ser barato e dentro daqueles cálculos que você fez, Maricela, eu nem sei como é que você fez aqui lá. O que acontece? A empresa brasileira de logística. O que acontece? Mas se a gente ficar na mão de dois, três na cabotagem, tanto é que o senhor Luiz Fernando rebateu a minha emenda 23. Isso mostra o plano deles de dominar a terra, sim, senhor, através de três. Isso é verdade. Agora, o que acontece? Por que não ter esse equilíbrio? E qual que é o impacto social que vai ter? Né, Dino? Você dá risada que você não está na boleia, Dino. Você pega uma boleia aí, ó, está dando risada os caminhoneiros, o governo dando risada na cara de vocês, zombando em vocês. O caminhoneiro que levou a faixa do Jair Bolsonaro. Então, eu vou te falar uma coisa, é uma vergonha, a BR do mar é importante, mas não é uma vergonha que foi colocada, igual é lá abaixo, prometeram tirar urgência, discutir melhor com os segmentos, falar com um com o outro e não estar falando. E não vou ficar aqui mais perdendo o meu tempo, por quê? Eu estou convencido, Sérgio Souza, que o futuro do país é a BR do mar, mas não dessa maneira grosseira, vergonhosa que estão fazendo com as empresas brasileiras e dando todo o monopólio na mão, sabe lá de quem. Deputado Sérgio Souza, para a gente terminar a nossa conversa e pelo menos o nosso tempo está chegando ao final, o deputado Fausto Penato está bastante preocupado com essa questão de empregos, ele diz que a cabotagem é realmente o futuro, é a melhor coisa, é uma belíssima opção, mas está muito preocupado com a forma como está tramitando aqui no Congresso. E uma das preocupações quando você analisa esse tema é a possibilidade de estímulo do desenvolvimento da indústria nacional de cabotagem. O senhor acha que essa proposta contribui para isso, para o desenvolvimento da indústria nacional de cabotagem? Olha, nós estamos tratando aqui de redução de custo de produção. Produzir no Brasil, pode usar o aço brasileiro, usa a indústria nacional, gera emprego, renda, quanto é que isso impacta na nossa economia? Trazendo de fora, talvez seja mais barato, mas o quanto é que impacta na nossa economia? Tem que fazer essas contas, sim. É importantíssimo proteger a indústria nacional. Por isso que tem uma série de destaques neste projeto e é nesses destaques que nós vamos avançar. Onde você garante, sim, a indústria nacional, mas não tem como fazer isso do dia para a noite. Isso vai um tempo. Por isso, o afetamento é necessário. Nós temos que tratar aqui da redução do custo da cabotagem. Porque a cabotagem, até hoje, no Brasil, ela já existe. Ela não deixou de existir. Ela já existe há décadas, a cabotagem. Desde que descobriu o Brasil, existe cabotagem no Brasil. Só que ela é cara. Por que ela é cara? Porque nós temos impostos altíssimos, principalmente dentro do combustível. Nós temos regras que beneficiam a cabotagem de transporte de granéis líquidos e não do sólido. Então, essas coisas nós estamos tentando resolver no projeto de lei. Talvez não vai ser a perfeição, mas eu acredito que seja um grande passo esse projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e pode ser aprovado ou não ainda hoje. E restarão ali os destaques. E tem muitos destaques importantes, inclusive, alguns deles colocados pelo deputado Fausto Pinato. Então, nós estamos aqui pensando em evoluirmos, porque se nós não reduzirmos o custo de produção no Brasil, nós perdemos competitividade, o cidadão consumidor paga mais caro e fica menos dinheiro no bolso do produtor. Deputado Sérgio Sousa, MDB do Paraná, muitíssimo obrigada por sua participação na Inspeção Nacional. Deputado Fausto Pinato, PP de São Paulo, agradeço também a sua participação. Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, muitíssimo obrigada também por sua presença para o nosso debate, e Dino Antunes, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, grata por seus esclarecimentos. Bom, nós conversamos hoje sobre um projeto que está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, é o PL 4199, do Poder Executivo, 4199 de 2020, mandado pelo Poder Executivo, esse ano, para a Câmara dos Deputados. Ele cria o Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, que vem sendo chamado de BR do Mar. E um dos pontos polêmicos em torno disso é a forma como ele foi encaminhado para o Congresso Nacional. Ele veio para cá com o pedido de urgência do Presidente da República, o que constitucionalmente determina que ele tenha que ser votado em 45 dias na Câmara dos Deputados, e se essa votação não ocorrer, ele passa a trancar a pauta de deliberações do plenário da Câmara. Foi falado aqui também um pouco sobre destaques, votação do texto principal, então de forma muito rápida para você entender, a tendência é que o texto principal seja votado e a gente fala ressalvados os destaques. Alguns pontos, alguns artigos não são votados inicialmente e depois esses artigos são votados separadamente, normalmente os pontos mais polêmicos. Então, se você quer acompanhar o andamento dessa proposta, na página da Câmara dos Deputados, você pode cadastrar lá em cima atividade legislativa, propostas legislativas, PL de Projeto de Lei 4199-2020, cadastrar o seu e-mail e você vai ser notificado sobre a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui nas redes sociais da TV Câmara. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho